Para o pronunciamento pequeno expediente, consta a palavra o deputado Hernandes Zamorim, PTB, Rondônia. Senhor presidente, ainda a semana passada eu estive aqui reclamando dos 30 e poucos ministérios que o governo Lula criou nesse país. 30 e tantos ministérios e hoje se vê que só o ministério da cidade tem recursos. Os outros ministérios estão aí pobres, falidos, sem dinheiro para nada. Mas o ministério da cidade que cuida do PAC do presidente, esse tem dinheiro. E voltando a 15 anos atrás, seu presidente, houve uma chacina em Rondônia, especialmente em Corumbiária, onde por lá perderam vida 11 pessoas, 9 agricultores e 2 policiais. E de 15 anos, nesses 15 anos, o governo não cuidou de assentar aquelas famílias que ali moravam. E essas famílias saíram perambulando pelo estado de Rondônia fora. Muitos deles morreram de fome, outros se situaram em outras propriedades. Exemplos de alguns que se encontram na cidade de Cujubi, em Rondônia, hoje em um outro assentamento, já há mais de 10 anos, plantando, colhendo, com seu gado, com sua família tranquila, com seus filhos na escola. E nesta área, embora autorizada pelo ministério, pela própria justiça, para que o governo fizesse a desapropriação, o governo Lula, nem o Fernando Henrique, desapropriou esta área. E a polícia está jogando à rua esses moradores, esses agricultores. E, por surpresa nossa, 15 anos depois, senador Benevides, é que o governo resolveu desapropriar a fazenda Santelina. Fazenda essa que não tem mais um sem terra. Fazenda essa, propriedade pecuária, a fazenda está em pleno vapor, produzindo. E, 15 anos depois, o governo Lula resolveu desapropriar esta fazenda. E, segundo aqui a nota, diz que o governo vai usar a Polícia Federal, a Polícia Militar, para cercar a área para ninguém mais invadir, até fazer o assentamento. Olha, senhor presidente, se 15 anos levou para aprovar o decreto de desapropriação, será que ele vai usar 10 anos a Polícia Federal e a Polícia Militar tomando conta desta área para poder fazer o assentamento? Isso é que nos preocupa, senhor presidente. Porque é mexer com a fazenda que está produzindo, embora a gente saiba que, se fizer o assentamento, de qualquer maneira, vai beneficiar muita gente. Mas o que a gente reclama é que o Ministério da Reforma Agrária não tem dinheiro para pagar nada. Não tem dinheiro para pagar funcionário do INCRA. Não tem dinheiro para comprar maquinário para que o INCRA possa funcionar. Não tem dinheiro para desapropriar outras áreas carentes, necessárias, que tem no estado de Rondônia. A exemplo, senhor presidente, eu tenho denunciado aqui que, numa área, no município lá de Campo Novo, Buritis e outras regiões, tem um movimento da Liga Camponesa Pobre, que esta Liga Camponesa está lá matando as pessoas, assassinando os proprietários de terra, invadindo as propriedades, tomando conta das propriedades dos outros. Ainda esta semana, senhor presidente, matou-se um policial rodoviário federal e quase mata dois. E tudo, a polícia informa que são pessoas envolvidas desta Liga Camponesa, está lá matando as pessoas e uma lista já de dez, mataram seis, inclusive o atual prefeito da cidade de Buritis, o Elcio Montes, está na lista dos dez que já mataram quatro ou cinco para ser morto por esta Liga Camponesa. E, lamentavelmente, senhor presidente, eu tenho denunciado isso ao ministro da Justiça, ao governo federal, à Casa Civil, ao próprio governo do Estado, e não tem tido nenhuma resposta. Há necessidade que se tome providência para poder apurar. O governo federal tem o serviço de informações, a Polícia Federal está atuando em Rondônia, também nessa região. Não há necessidade, está um grupo armado e superarmado de guerrilheiros atuando, matando os trabalhadores do Estado de Rondônia, senhor presidente, sem o apoio do governo federal, sem a própria polícia, sem o Ministério Público, sem o próprio Poder Judiciário, a Polícia Civil, o próprio governo do Estado, está atuando nesse local, perto dessa região. Tem lá a Polícia Federal, com mim, que colocou. Tem lá a Polícia Militar, a nível nacional, do governo Lula. E por que não, senhor presidente, cuidar daquela área com mais responsabilidade, dando segurança ao trabalhador, desapropriando as áreas que necessitam a ser aproveitada para assentar os sem-terras verdadeiros, porque tem muitos sem-terras que estão ali para tumultuar, para invadir as propriedades, para destruir as propriedades. Mas Rondônia é um caso especial. E aqui, como deputado federal, representando o Estado de Rondônia, eu deixo o senhor... Conclua. ...apelo, eu deixo, senhor presidente, este apelo ao presidente Lula, ao ministro da Justiça, ao ministro Cacel da Reforma Agrária, para poder olhar para aquela população, olhar para Rondônia, para dar condições àquelas pessoas a trabalharem e ter a segurança, combater esses guerrilheiros que estão lá, segundo o apoio das FARC, envolvida numa região de Rondônia, as barbas da Polícia Federal, as barbas do governo federal, praticando essas barbárias. É este o apoio que eu deixo aqui, senhor presidente. E tenho certeza que a presidência da Casa e os nobres colegas hão de apoiar a região, ao Estado de Rondônia, que não continue com essas matanças indevidas, senhor presidente. Muito obrigado pela oportunidade.